Estava na beira do rio sem poder atravessar Eu chamei pelo carro pro Tupinambá Estava na beira do rio sem poder atravessar Eu chamei pelo carro pro Tupinambá Tupinambá chamei, chamei come chamareá Tupinambá chamei, chamei come chamareá Estava na beira do rio, sem poder atravessar Eu chamei pelo caboclo, caboclo, do Pinambá Estava na beira do rio, sem poder atravessar Eu chamei pelo caboclo, caboclo, do Pinambá Do Pinambá chamei, chamei, comei, chama a areia Do Pinambá chamei, chamei, comei, chama a areia Na mata eu vi um arco-íris de pernas Soltando uma tambora um dia inteiro sem parar Era cozinamba, aoê, aoê Vai de toda a jurema Chamando os cabotos de pernas Pra de presigongar Na mata eu vi Na mata eu vi Um arco-íris de pernas Comprando uma tambora Um dia inteiro sem parar Era cozinamba, aoê, aoê Vai de toda a jurema Chamando os cabotos de pernas Pra de presigongar E quando a tambora ressoava Os cabotos preparavam Teus trabalhos continuam Enquanto a tambora ele tocava A pena verde abençoava Essa ajuda de amor Na mata eu vi Na mata eu vi Um arco-íris de pernas Soltando uma tambora O dinheiro sem parar O dinheiro sem parar Era cozinamba, aoê, aoê, aoê Vai de toda a jurema Chamando os cabotos de pernas Pra de presigongar Pra de presigongar E quando a tambora ressoava Os cabotos separavam Teus trabalhos continuam Enquanto a tambora ele tocava A pena verde abençoava Essa ajuda de amor Na mata eu vi A mata silenciou Onde a puru cantou na serra A mata silenciou Onde a puru cantou na serra A mata silenciou Onde a puru cantou na serra Foi quando Tupinambá Na aldeia ele chegou Foi quando Tupinambá Na aldeia ele chegou Caboclo tá guerreando Guerreando sem parar Caboclo tá guerreando Guerreando sem parar Caboclo tá guerreando Guerreando sem parar É o rei Tupinambá Glória a Deus e os seus filhos É o rei Tupinambá Calde Caboclo Tupinambá Calde Caboclo Tupinambá Linha do Caboclo Tupinambá Vamos orar meus irmãos Vamos orar Que Jesus também orou No jardim das oliveiras Com seu pai Ele se comunicou Longe ouvi uns unido Vi as matas se abrir Vi sentado em uma pedra Um Caboclo Guarani Um Caboclo Guarani Deus o salve Casa Santa Cruzeiro Celestial Salve seu Tupinambá Protetor desse Gongá Tupinambá